A luta diária para salvar vidas é o maior desafio enfrentado pelo Banco de Sangue do Hospital de Amor em Barretos. A pandemia do novo coronavírus contribuiu que a unidade esteja atuando em baixa com seus estoques. A doutora Vanessa Moretti, biomédica, fala da situação crítica do imunúcleo e mostra as gavetas de armazenamento de sangue quase vazias. Nós estamos passando por uma situação complicada, né? Devido à pandemia, os nossos estoques diminuíram muito. As pessoas têm um pouco de receio de vir até o imunúcleo para fazer as doações, em que no qual elas poderiam vir normalmente, porque todas as precauções estão sendo anexadas, estão sendo colocadas mediante as nossas doações. E realmente nós estamos passando por um momento muito crítico aqui no Hospital de Câncer de Barretos. As tipagens A positivo e negativo e O positivo e negativo são as mais necessitadas neste momento. Portanto, o hospital convida a população para a doação. No momento, nós estamos com o estoque crítico em A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. A médica doutora Vanessa Padua comenta que a pandemia afastou muitos doadores do banco de sangue. E ainda existem dúvidas quanto às pessoas que teve a Covid-19 sobre a doação de sangue. Todas as pessoas que tiveram Covid ou tiveram contato com Covid, elas podem doar sangue 30 dias após a remissão completa dos sintomas. Para quem já tomou as vacinas contra o novo coronavírus, também pode doar sangue. No entanto, existem alguns prazos. Por exemplo, quem já foi imunizado pela Coronavac, é necessário esperar 48 horas para a doação. A outra vacina, Oxford, é necessário esperar 7 dias. Só que elas precisam de um período para fazer isso. Então, após 48 horas da vacinação do Butantan, Coronavac, elas podem doar. E após 7 dias da vacina da Oxford, que é a AstraZeneca, elas também podem doar. Então, 7 dias para a AstraZeneca e 48 horas para a Coronavac. Mesmo com a baixa nos estoques de sangue, o hospital continua realizando suas cirurgias. Mas, se a situação da falta de sangue permanecer, pode prejudicar as atividades cirúrgicas da Fundação Pio XII. Até o momento, apesar dos nossos estoques críticos, nenhum paciente foi prejudicado. Nenhuma cirurgia foi suspensa por conta de falta de hemocomponentes. Diante da pandemia do novo coronavírus, o Hemonúcleo do Hospital de Amor adotou as medidas de prevenção em todas as suas dependências para evitar a propagação do vírus e garantir maior segurança dos seus doadores e colaboradores. O que nós estamos colocando em prática, além do distanciamento, além da distribuição de álcool gel, para a higienização das mãos, nós colocamos barreiras em assentos para que realmente o distanciamento seja efetivado. As janelas da recepção, que é onde mais concentra pessoas, elas estão sempre abertas, apesar do ar-condicionado. As portas estão abertas da entrada, para que o doador não manuseie maçanetas ao adentrar no Hemonúcleo. E todas as medidas estão sendo tomadas, com uso de máscaras, funcionários sempre assintomáticos para fazer o atendimento. Samara é assistente e-commerce e há 10 anos faz sua parte, se doando para cada Hemonúcleo por onde passa. A Mato Grossense é de Poconé e deixa um recado para os futuros doadores do Hospital de Amor. Infelizmente, a gente está numa situação que a gente não queria se encontrar. E a única coisa que a gente pode fazer é se doar, doar um pouco de amor, doar um pouco de tempo. E a gente está aqui para isso, para ajudar o hospital, que é uma instituição séria e que atende toda a região com o banco de sangues. Então, o mínimo que a gente pode fazer é doar um pouco de amor. Para doar, é necessário pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 a 69 anos. O horário de funcionamento do Hemonúcleo é de segunda a sexta-feira, das 7h ao meio-dia. E aos sábados e domingos, das 7h às 11h da manhã. Mais informações pelo telefone 17-3321-6600, ramal 6941. E aos sábados e domingos, das 7h às 11h da manhã.